Pra você que tá começando na pescaria e sem dificuldade de como pescar no inverno, agora eu vou te mostrar como se monta um sistema de pino, tá? Aqui eu tô com o pino pilha pitinga da JTR Pesca, tô aqui com o giradorzinho número 2 da Marini e anzol Super Chinoo número 8, da Marini também, tá? E aqui eu tô com uma linha Action 37mm, aqui eu tô com uma linha da Carretilha, uma Super B040, e aqui eu tô com uma Jujubinha da JTR Pesca. Então agora, vamos começar, ó. Eu costumo, primeiramente, montar um chicote de 1 metro, tá? Uma abraçada, cortou aqui uma abraçada, ó, vem. Mas depende muito do pesqueiro também a profundidade que o peixe tá comendo. Então por que que eu tô com uma linha Action 37mm? Muita linha usa 0,40, até 0,45mm pra pescar tamba, mas no inverno o peixe amanhoso. Então, eu sempre opito por uma linha mais fina, uma linha 0,37. Então aqui eu tô com o anzol Super Chinoo número 8, vou vir aqui, ó. E o nó que eu faço é muito interessante, por quê? Eu pego e faço o nó rapar. Ó, fiz a argolinha aqui, ó, passou pelo olhar do anzol, venho e faço um nó cego duplo, ó. Faço um nó cego e já era, tá? Ó, como é que vai ficar. Tem uma argolinha aqui no meio, e no meio dessa argolinha, você pode tá colocando ou aqui em cima do pino, ó, você pega, abre aqui a argolinha aqui, ó. Ou você pode tá colocando em cima do pino, como vocês tão vendo aqui, ó. Ou você pode colocar um anzol até mesmo, né? Um anzol usado, que você não tá mais usando. Você pode fincar um anzol aqui e colocar aqui no anzol. Por exemplo, esse daqui. Então você finca o alfinete um pouquinho aqui pra dentro, não deixar um espaço grande, eu deixo um bem pequenininho aqui, ó. Aqui daí você vem aqui, ó, colocou aqui, ó. Já era como é que fica. Tá vendo? Fica bem legal esse do alfinete aqui, ó. É, ó, eu acho que acaba sendo até melhor, porque se você coloca aqui em cima, às vezes na hora de você arremessar, pode tá embolando aqui em cima. Então, ó, então eu venho aqui, ó, eu corto aqui a renda, ó. Venho e corto. Não precisa cortar rente, porque às vezes o seu nó vai dar uma corrida. Nessa corrida, se você cortar muito rente, vai acabar estourando, né, o nó. Então eu deixo sobrando um pedacinho aqui, ó. Então vai ficar assim. Aí eu venho aqui, ó, no pino. Ó, venho aqui com a outra ponta da linha. E, ó, aqui tá o snap, tá vendo? Esse snap eu coloco aqui por quê? Porque dependendo, né, da vez, você pode estar trocando de sistema. Então eu sempre coloco um snap aqui, tá? O snapzinho aqui. Ó. O snap. Aqui tá o girador da boia e a boia. E eu tô aqui com o pino, ó. Aí o que eu faço com essa outra ponta do noz, ó? Eu pego, ó, e amarro nessa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo? O girador tem duas bolinhas, ó. Uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Eu coloco nessa aqui de baixo. Então vamos colocar um nozinho aqui, ó. Pego, pelo olhar o do girador. E olha o nó que eu faço. O nó bem simples e bem rápido, ó. Pego, faço seis, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. E agora é só passar aqui por debaixo e fechar. Ó. Assim que vai ficar, ó. Assim daquelas conformadas, assim, ó. Pra ver se não vai estourar. Não estourou? É porque já aguenta o tambão de 40kg. Ihuuu! Aí vai aqui pra amarrar a linha. A linha da carretilha é a linha colorida, tá? Tem vezes que você pode estar colocando ou chumbo ou sem chumbo, tá? Quando não tá ventando, é... Aí o que eu faço, ó? Tô aqui com a minha caixinha da Marie. Eu tenho bastante chumbos aqui. Então, ó. Eu venho, ó. Pego um chumbinho aqui, ó. Pego esse chumbo aqui. Eu gosto bastante de usar chumbo de 15g, tá? Esse daqui tá meio de poito, tá? Já tem cerca de 30g. Esse aqui eu uso bastante pra correr, pô. Mas aqui no nosso caso é pra pino. Então, ó. Pego, passo o chumbo, passo por aqui. Aí você vem, ó. Qualquer miçanga, tá? Não tem uma miçanga certa. Então, ó. Tô aqui com essa miçanginha aqui, ó. Pego e vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Pra que essa miçanga aqui, Yuuu? Porque, ó. O chumbo, ele tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui de ferro. Essa parte de ferro, ó. Danifica o nó. Então, esse aqui é um plástico. O plástico não danifica, tá? Então, vai ficar batendo no nó. Não vai danificar nada. Então, é tranquilinho. Ó. Então, aí a gente vai amarrar no nosso snap. Ó. Snapzinho preto. A gente vai vir aqui. Amarra. Faz um nó qualquer. Ó. Pega. Esse nó... Vamos fazer nó diferente, ó. Esse nó aqui, ó. Eu deixo uma argolinha aqui em cima. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Argoninha aqui em cima. Eu venho e faço agora. Passo por cima. E quando estiver chegando aqui pertinho, ó. Ó. Tá chegando aqui perto já. Aí eu pego e passo aqui por baixo também, ó. Pra ficar um nó bem forte. Tá vendo? E agora é só correr pro abraço. Ó. Pego e corto aqui. Não tão rente. Não precisa cortar rente, tá? Vai ficar esse aqui o nosso esquema. Pino. É linha da carretilha. Tá? A linha da carretilha tá aqui. Aqui está o nosso anzol. Tá? Anzol número 8 da Marini. Nó rapala. E um metro de chicote. Qualquer tamanho de chicote que você quiser. E aqui pode ser qualquer isso. Que no caso aqui a gente tá usando... Aqui em Curitiba. A gente tá usando bastante a jujubinha. Tá? Essa jujuba aqui é de salsicha. A jujuba tá um pouco dura. Porque é que tá muito frio, né gente? Mas ó. É sempre importante você pegar e esconder um anzol. Tá vendo? Você vem aqui e esconde. É. Não tô conseguindo aqui. Porque tá muito dura. A jujuba. Você tá vendo? É muito frio. Congelou ela. Ó. Você vem aqui. Colocando devagarzinho. Tá? Ó. Vai ficar desse jeito aqui. Você pega e arremessa. Desse jeito aqui. Vai ficar assim. Esse aqui é o nosso esquema. Tá? E ó. Uma dica bem importante também quando você for pescar. A maioria das linhas hoje em dia vai vir com enrolado no chicote. Como se fosse enrolado no rolo. Tá vendo? Por exemplo aqui ó. Então a linha vai tá um pouco enrolada. Vai tá um pouco torcida. O que eu faço? Eu pego, passo a mão aqui ó. Vai ficar bem forte ó. Até queimar o dedo. Pra a linha ficar bem retinha ó. Ó. Agora não fica mais enrolado. Tá vendo? Tá retinha. Então. É assim que tem que ficar. O nosso esquema de pesca pra este inverno. Tá? Lembrando que não. É. Você pode tá colocando qualquer tipo de isca. Tá? Qualquer tamanho de chicote. Eu só fiz esse sistema aqui pra vocês terem uma noção. De como né. Faz os nossos certinho pra você que tá começando a pescar agora. Então. É isso aí. Pra você que vai pescar no inverno. Tá? Você vai tá garantindo bons exemplares com esse sistema aqui. Beleza? E não desista de pescar esse inverno. E lembrando uma dica bem importante também. É. Você não pode tá colocando um chumbo tão pesado. Tá? Na pescaria de pino. Porque como os pinos agora no inverno. Tem que ser pinos pequenos. Bem sensíveis. É. Você não pode. Tem que ter um chumbo bem leve. Então. Chumbo de 10 gramas é ótimo. Esse aqui eu tô com um de 15. Daí já tá repesca. E esse aqui é o pino piractina. Esse tamanho aqui ó. Tá ajustado certinho. Porque quando você tiver soltando a linha. O pino vai ficar em pé. Se eu pegar este pino aqui. Aí já vai dificultar um pouco. Porque ele é menor. Tá vendo? Ele é bem menor. Então. Vai dar uma desbalanceada. Ele vai ficar. Às vezes tortinho assim ó. Vai ficar torto assim na água. Ele não vai ficar de pé. Ele vai ficar meio tortinho. Mas esse aqui vai ficar em pé. Tá? De acordo com o chumbo que você estiver usando. Mas pode usar até sem chumbo. Tá? Eu às vezes uso até sem chumbo. Porque acaba sendo melhor de fisgar. Acaba sendo até melhor de fisgar. Porque não precisa ficar enrolando. 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 Para fisgar. Beleza? Então é isso aí. Boas pescarias para vocês. E não desistam. Porque esse inverno. Com certeza vai pegar muita panela. Valeu galera. Tamo junto.